Saiu a lista da sala? Não, só depois do dia 20 Foi do que dia? Dia 20 E quem que você tinha ali? É quem passou E aí Guilherme, passou de ano? Não Não passou? Sério Guilherme? Mentira eu passei isso Eu passei aí Chupa do CEDE Que mora que eu ia passar Mãe eu masei Meu Deus, obrigado Eu masei Eu tô orgulhoso de mim Eu passei Mãe eu passei Guilherme é de Bambilo Promovido Parabéns Eu passei Mãe eu passei Todo mundo falou que eu não ia passar Eu tô orgulhoso de mim Eu consegui passar Eu passei Eu passei E aí